Mês de Páscoa e podemos dizer que essa é a época mais doce do ano. Para onde a gente olha, a gente vê ovo de Páscoa, colomba pascual e que tal a gente inovar e fazer bombons de iogurte? Pois é, essa é a receita do prato feito de hoje que a gente vai aprender a fazer a partir de agora com a Daniele Dutra, que é paulista, mas está aqui em Goiás. Ela é confeiteira há quase dois anos e olha só, ela me garantiu que é facinho fazer essa receita e vai ser um sucesso. Ah, mas a Páscoa está longe? Tudo bem, faz nesse final de semana que eu tenho certeza que a criançada vai amar, a família vai ter uma sobremesa maravilhosa, não é verdade? Não é verdade, porque é muito saboroso, muito gostoso e todo mundo vai gostar. E atenção, papel e caneta na mão para anotar essa receita que já está dando água na boca. 150 gramas de chocolate branco, uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um envelope de suco sabor morango, um envelope de gelatina sem sabor e incolor, 3 colheres de sopa de água, uma unidade de iogurte natural, 200 gramas de chantilly batido. Agora que nossos amigos de casa já separaram os ingredientes, a gente precisa saber qual que é o primeiro passo? A gente vai bater o leite condensado com creme de leite e o suco, até ficar bem homogêneo. Vamos começar aqui, vamos colocar no liquidificador. Pode começar e mostrar para a gente que eu já estou ansiosa. Olha, primeiro ela vai levar ali, vai colocar o leite condensado. Aí agora eu vou hidratar a gelatina. Aquela água que a gente separou, eu vou pôr para deixar ela hidratada, esperar um pouquinho para a gente aquecer ela no micro-ondas. Aí eu ponho a água, as 3 colheres de água na gelatina para poder hidratá-la. E depois que a Daniela colocou as 3 colheres de água nesse envelope de gelatina incolores, sem sabor, agora é esperar ela ficar completamente hidratada. Gelatina incolores, sem sabor, hidratada, agora vai para o micro-ondas e fica quanto tempo? 12 segundos. Vamos lá. Pra poder colocar essa gelatina no creme, tem que estar batendo, porque senão fica cheio de gruminho da gelatina. Então não pode colocar direto no liquidificador. A gente vai colocar o iogurte. E bater de novo? E bater novamente. E esse é o nosso recheio? Esse é o nosso recheio. Agora é o momento de colocar o chantilly? Isso. Aí agora, depois que está tudo, todos os ingredientes aqui, já está tudo pronto. Por último, a gente coloca o chantilly e mexe com a mão. Depois de misturar o chantilly ao nosso creme, agora você vai levar à geladeira? Isso. A gente leva na geladeira por aproximadamente 40 minutos lá uma hora. 40 minutinhos depois. Hum, olha que delícia ficou esse recheio. Bem consistente, né, Daniela? É, ele fica bem consistente até por causa da gelatina, né? E agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai partir para a montagem dos bombons. E olha só, então você tem uma dica para quem tem essa forminha em casa, para os bombons ficarem brilhando. Isso. Aí você vem com um paninho seco, limpo e passa na cavidade. Aí isso dá um tchan, então? Isso, isso dá mais um brilho no chocolate. E antes de derreter o chocolate branco, ela vai fazer um preparo com essas manteigas. O que é isso? É manteiga de cacau colorida. Aí geralmente eu uso para poder dar efeito, mas a pessoa pode fazer a decoração que ela quiser. O efeito ela fez aqui em cima dos bombons, né? Colocou aí umas manchinhas. Mas você de casa pode colocar granulado, pode colocar confete? Pode, até com chocolate mesmo. Você derrete o chocolate, põe num saquinho, faz um furinho bem pequeno e vai fazendo a decoração. Passa um pincel também com chocolate? Passa um pincel com chocolate, do jeito que a pessoa quiser, do jeito que a criatividade mandar. Para você aí de casa que vai seguir a receita ao pé da letra e vai comprar essa manteiga de cacau colorida, ela vai utilizar as cores branca, amarela, magenta e vermelha. Não é obrigatório, né? Fica aí a seu critério. Mas no microondas ela colocou um minuto, porque vem bem consistente até virar um líquido. Se não ficou totalmente derretido, você coloca mais um minutinho, fica de olho e quando ficar no ponto, agora você vai começar a pintar aí, a fazer um detalhezinho nas forminhas, né, Daniele? Isso. Agora a gente vai começar a trabalhar com essa manteiga de cacau. Depois de pincelar então aqui a manteiga de cacau nas forminhas, você leva ao congelador? Isso. Vai pro congelador até essa base dessa manteiga endurecer. Por quê? Porque se eu colocar o chocolate aqui, vai misturar tudo e não vai dar aquele efeito bonito que a gente mostrou. De obra de arte. Exatamente. A Daniele então tá usando uma barra de chocolate branca, que ela picou, e aqui tem 150 gramas. E tem um pouquinho mais, né? Mas geralmente pode usar de 150 a 200 gramas. Agora o microondas, por quanto tempo? Isso, a gente vai derreter de 30 a 30 segundos até derreter totalmente de chocolate. Aí você tem que olhar a temperatura do seu microondas pra não queimar, porque o chocolate branco ele queima com facilidade. Aí ficam as pelotinhas. Volta pro microondas? Não, a gente vai mexendo, porque como tá quente, a vasilha tá quente, esses gorguminhos de chocolate acabam derretendo com essa temperatura que tá mais elevada. Então, alguns minutinhos depois, a manteiga já tá sequinha, né? Tava no congelador. Agora ela vai começar a montar os bombons. Primeiro passo, tem que ter uma destreza aí, né? Como é que funciona? Porque eu tô curiosa pra ver essa parte, ver se eu consigo fazer depois em casa. Agora a gente vai pegar, eu uso geralmente uma colher de cafezinho, pra poder colocar o chocolate na cavidade. Eu coloco bem pouquinho. Normalmente eu coloco duas colheres pra a casquinha não ficar muito fina, porque se ficar muito fina, quebra. Acho que deu a hora. Já, vamos ver como é que ficou já? Ai, que ansiedade. Vamos lá, vamos ver. Bombonzinho de iogurte. Já ficou. Olha isso. Isso aqui, pra mim, é assim bonitinho, como tudo, viu? Você pode comer o que eu fiz pra você experimentar. Eu vou mostrar pro pessoal de casa o resultado final desse bombom de iogurte. O iogurte de morango sobressai. Sobressai. E fica gostoso, não fica? E o chocolate branco também. Não, vou ter que experimentar mais uns três pra ver se ficou bom. Pode experimentar. Tá de lamber os dedos. Tá de lamber os dedos. Muito bom. Muito bom. Obrigada, tá? De nada. Prazer te conhecer. Beijo. Esse é meu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti